Ô mulher, tudo bem? Vamos lá então pra essa maquiagem. Eu já começo passando corretivo por toda a minha pálpebra pra neutralizar ela e ficar bem certinha, bem branquinha. Depois disso já pego um pozinho e passo por cima. Por quê? Porque isso facilita na hora de esfumar. Vou pegar esses dois tonzinhos de marrom com a mão bem levinho, um pincel bem molinho pra esfumar e vou passar por todo o côncavo normalzinho e pego mais escuro e deposito mais no côncavo pra dar mais profundidade, sabe? Um pouquinho mais pra baixo, bem ali no limite do côncavo. Aí já venho com uma sombra cintilante e passo pra iluminar abaixo da sobrancelha e no cantinho da lágrima. Agora é hora do delineado. E aí, meu amor, no delineado eu pego um cartãozinho, cartãozinho de visita normal e coloco bem ali, rente aos cílios de baixo, sabe? E aí, ó, vou olhando pro outro olho, ver se tá na mesma direção e aí já carimbo ali a parte de baixo do delineado. Porque daí isso vai ser a minha base. Então eu vou construir todo o delineado a partir daquela base e vai facilitar muito a minha vida. Isso é uma dica ótima pra você que tem dificuldade. E aí você só vai preenchendo. Você pega do meio da linha e vai fazendo um traço ali pra ligar com o comecinho do olho. E aí eu já pego uma canetinha pra facilitar ali no finalzinho, pra deixar bem fininho, porque a canetinha tem a ponta fininha. Inclusive essa a gente tem aqui na lojinha, ela custa 15 reais. Vou deixar o contato aqui do Hades no box de descrição pra você chamar lá no Hades, pra você fazer suas compras, tá? Porque a gente não ia pra todo o Brasil. Agora eu já passo o meu Magia de Unicórnio da Colos por todo o rosto, porque ele serve como primer, ele hidrata a pele. E já venho com esse iluminador líquido da Cover Fix. Gente, é bom que você espalhe com o dedo, mas eu tenho agonia de espalhar maquiagem com o dedo, sabe? Então eu espalhei com a esponjinha e eu fui arrastando mesmo, porque não tem problema, sabe? É só o iluminador, ele vai ficar ali no fundo, só pra deixar a pele mais brilhosa. Já venho aplicando a base, como vocês viram, a base caiu na minha roupa, na minha perna, eu fico bastando a perna nesse dia. E aí, como sempre, eu venho dando batidinhas, aquela hora que você quase se estapea. Pra fazer o acabamento da base, deixar ela bem bonitinha, né? Eu prefiro com a esponjinha. E aí venho passando o corretivo, que dessa vez eu usei da OG, que faz tempo que eu não usei ele aqui no canal, mas eu gosto dele, ele cobre bem, ele é bem branquinho, ele é fininho, fácil de espalhar, tudo de bom. Passo ele por toda a iluminação do rosto, né? Todo o rosto, a parte que eu ilumino normalmente, e já venho com esse pozinho da Quebestos, que ele tem umas partes circulosas de brilho, que a gente também vende aqui na lojinha Mulher, e também é R$15,00. É tudo barato nessa loja. Então, não perde tempo, me chama no WhatsApp, se fazer suas compras de make, tá? Pro carnaval, pro carnaval. Pro carnaval, pra todas as épocas que você quiser. Por quê? Porque maquiagem, meu filho, é bom ter todos os dias. E aí, ó, com o meu pozinho da MAC, que é da minha cor, eu venho varrendo esse pó. Porque primeiro, eu depositei bastante dele, né? Pra selar bem as regiões que eu passei o corretivo, e depois eu venho varrendo com pó da minha cor. Agora, com essa paletinha da Ruby Rose, eu vou fazer o contorno ali com aquele marrom, e aquele vermelho, eu vou usar como blushzinho, pra dar uma coradinha nas maçãs do rosto. Vou borrifar uma aguinha ali no meu pincel, pra potencializar ainda mais o meu iluminador. E o iluminador que eu tô usando é da paletinha da Ruby Rose também, tá? E olha que maravilha que fica, mulher. Brilha até a lua. E agora eu passo o lip balm pra hidratar os meus lábios. Por quê? Porque o tchan dessa maquiagem de hoje é o quê? É a boca. Daqui a pouco você vai ver como é que eu fiz. Passei um lápis ali, selei com uma sombrinha preta, e passei um glitter azul ali no comecinho dos olhos. Tá? Isso tem uns tremes assim. Só passa cola de glitter e coloca o glitter ali no comecinho do olho, pra combinar com a boca. Passei esse batom roxo da Ricoche, vou deixar o nome aqui no box de descrição. E o tchananã dessa maquiagem, que é o quê? O grit. O grit azul, minha filha, que eu passei. Porque eu comprei um glitter azul, que eu tava doida pra usar, que eu nunca tinha usado. E aí eu usei, mulher, pra fazer esse detalhe maravilhoso na boca. E o resultado final da maquiagem foi esse. Pera lá, você não achou que tinha acabado, né? Eu tinha esquecido, mas o que que faltou na maquiagem? Eu, Larissa, sensíveis, não sou ninguém, mulher. Então, voltei lá, passei máscara de cílios, colei meus cílios postiços, minha filha. E agora sim, agora sim eu tô pronta pra sair, pra arrasar, pra deixar aquela selfie bem bonitinha, né? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha pra os amigos e comenta aqui abaixo o que você achou dessa maquiagem, tá bom? Que eu vou estar esperando pra te responder com muito amor. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!